E aí galera, desculpa aí, mas seis horas gravando, o YouTube derrubou, há lá três horas de gravação aí, chegou um tempo aqui, a gente para aí, mas tamo de novo aí, né galera, tem tudo, torneio, tamo pare de finalista aí, beleza? E aí 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 galera, o seguinte, voltou de novo a transmissão aí, no YouTube, 96 horas da gravação. Então o vídeo vai estar lá pra você que está no canal aí, compartilhar com os amigos e daqui a pouco é a final do Bola 8 aí, René e o ganhador na mesa aqui. Vamos terminar aquele jogo, pra gente ver quem vai ser. O Rodrigo! Rodrigo, Rodrigo e Juliano, vamos Juliano. Vai, vai, bonitão. Quem que era? Quem que era? O Rodrigo e o Sabiço? Peguei. O Rodrigo e o Sabiço? Obrigado. 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 Beleza. Obrigado. Now, galera, o seguinte, vamos lá, vendo aqui o final de bola oito aqui,dle tenho o passo a paro,iveleza? Segui um pouquinho, eu vou começar o final do jacuí. Daí nós vamos encerrar também,de seis horas de gravação é muita coisa. Vamos lá, vamos lá. Vou gravar o final lá Vai ser nessa aí Vai ser nessa aí, neném Vai Vou gravar Vai ser nessa aí, neném Querem jogar nessa ou na cola? Eu acho que é melhor Essa aqui vai dar espaço Melhor Vai, vem Vai, vem Vai, vem Beleza Vai, vem Vai, vem Vai, vem Vai, vem Vai, vem Pega bem aqui Viu Só depois saber Vai 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 . Passou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Doze. Claro, dois. O que diz que vocês estão? Não, o que diz que vocês estão ouvindo. Isso é algo sentido. Não tem tudo, não tem tudo. Então, isso está certo, isso está certo. Não tem tudo pra mim. Não tem tudo pra mim. Não tem tudo pra mim. Eu tenho tudo pra mim. Não tem tudo pra cá. Não tem tudo pra mim. Só que vocês estão ajudando. O chuletinho roubou aqui, hein? O rapaz já está tirando aqui. Chuletinho. E essa mesa é ruim, porque essa mesa prende pano, então segura a bola. Vamos pegar com o terreno desse, tem que pegar o carneiro, olha que sorte. É bacão, cara, é uma ideia do que tem que comprar, pô. Até o onze deve colocar, cara. É, se fosse a gente ali já, já passava lá de pina. Dava um carneirinho bem quietinho. Fazendo porco, ficou ruim. Você leva o bar aqui. Já marca o cinco, pega a sete. A quatro, o segundo pegar. Vamos puxar a quatro. Teste, né? Vamos lá. Vamos lá, gente! Teste, tá? Teste, tá? Eu acho que ele já está na casa. Eu não sei se eu tenho aqui, não, não. Nossa, cara Jogada top, hein Jogada top Essa foi massa, essa jogada Final aqui do torneio Tato Quara É, dá uma Dá uma batidita pra dar um pacão nele Aí, ó Ele fugiu agora Fugiu E vai dar um pacão de bico, né, nele Deu um pacão de bico E ele vai pra graxa agora Só graxiu, desce Dá uma graxinha Um ator, um a um Agora a Nefim ganha campeão Mil reais de prêmio Seiscentos pro primeiro Quatrocentos pro cegador Galvão Leica Galvão Poder Obrigado. 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 Vai Nelly, para cima de Nelly. Eles�mados! Os caras Fazenda Rio Grande Jogo Que jogo ai Nenê, dá uma palhinha pra galera ai Do canal ai E ai galera que está assistindo mais, estamos ali Mais uma máscara casada da Fazenda E tudo que Jogou O cara vai lá O cara vai lá O cara vai lá Oh 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 Vamos tirar a foto Vamos tirar a foto Vamos tirar a foto aqui Vamos tirar a foto aqui Vamos lá Vamos ali ó Depois nós tiramos uma e tudo mais Eu falei que eu estava sentindo Você lembra de mim? Tem que tirar a foto Tem que tirar aqui Tem que tirar Parado 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 É Ele é campeão muito obrigado a todos Parado Beleza Vamos tomar uma roda Muito obrigado a todos ai no rancho ai em Fortaleza Fortaleza da Fazenda Rio Grande Ele veio o torno Nem hoje 600 reais do prêmio. Não vai parar de hoje ou não? Não vai parar de hoje. Brincanidade. Beleza! Perfeita! Mais um contente de frequência. Faz trabalho, né? Parabéns! Fute o que entra por dentro! Vamos fazer com o Everton aqui? Vamos inscrever esse canal! Obrigado.